Beto bolou um plano para impedir Apolo de se casar com Tancinha, mas deu tudo muito errado. Oi, o Apolo, o Apolo. Apolo apareceu? Ele deu notícia? Ele deu alguma explicação? Não. A gente deve estar lá com a mulher do vídeo lá, fazendo a safadeza toda. O Apolo, cara, ele tá perdido, ele sofreu um acidente, só acharam um caminhão. Hoje, se ela descobrir que você fez isso, Beto, a Tancinha nunca mais vai querer olhar na sua cara. Haja coração.